Estas tendas batizadas de Pontos Vermelhos foram motivo de polêmica neste domingo durante as eleições presidenciais na Venezuela. De olho na reeleição, o governo de Nicolás Maduro pediu a quem tivesse o chamado Carnê da Pátria, documento necessário para ter acesso a programas sociais, que passasse nestes pontos para registrar sua participação na votação. Durante a campanha, Maduro prometeu prêmios para quem tivesse o Carnê e comparecesse às urnas. Vim escanear meu Carnê e seguir os passos que nosso líder manda. Por que não basta só votar? Temos também que sair para defender isso. Se tiver um prêmio, ótimo. Mas se não tiver, bom, também seguimos em frente, lutando por aquilo que é nosso. Os dois rivais de Maduro na eleição, Henry Falcone e Javier Bertucci, denunciaram o que consideram um mecanismo de pressão e elemento de chantagem política e social. Falcone e Bertucci se candidataram rompendo um boicote da coalizão opositor à mesa da Unidade Democrática, que não apresentou candidatos, afirmando que as votações são uma fraude. As eleições presidenciais na Venezuela não são reconhecidas por Estados Unidos, União Europeia e vários países da América Latina.